E aí, galerinha, tô aqui com a... Pisa full. Então, rapaziada, a gente tá aqui, ó. Como vocês podem ver, tamo no Twitter. Entrei nessa página aí, ó. Vídeos para ver cagando. Essa página, mano, eu sou viciado nela. Porque eu fico o dia todo no celular, vendo ela e rindo. Vendo os vídeos, passando e vendo... Mano, só tem vídeo brabo. E vídeo pra dar risada mesmo, tá ligado? Então a gente vai ver os vídeozinhos aqui. Vou mostrar esses vídeos aí pra vocês. E vou ter certeza que vocês vão rir, mano. Demais. Já deixa o like, porque ela tá rindo. Essa danadinha aqui, sabe qual é o nome dela? Você vai ficar brava. Você vai ficar brava, tem que dar o like. Bora fazer ela ficar brava. Fica brava, cão. Ai, socorro! Você me manda ela ficar brava. Dá o like. Dá o like aí, por favor. Vocês já viram um penche calmo igual esse, rapaziada? Ela não é muito calma, cara. É muito calmo, olha isso aqui, cara. Negócio dela é morder, só. Fique brava, mulher. Vamos lá, deixa eu botar a tela cheia. Agora você é um... Agora você quer ficar brava, não era errado. Agora você quer ficar brava? Deixa o like aí que ela ficou brava, então. Deixa o like. Mas esse doente, cara. Coitado. Gente, só Marte vira na cara dele. Caralho, cara, cobra. Um dia a galera caiu a cobra na braseira. Euzinha, quando vejo qualquer inserro. O moço que eu ponho esse vídeo fica assim... Eu tô. Não, você não. Eu acho que caiu, já caiu assim. Então, gente, junto com ela. Vai ficar eu e ela, assim, caídos. Vai ser bom. O cara com a motoca, a cara admitido que ele tá... Vai ficar com uma aceleradazinha. Tá, vamos para outro. O YouTube não permite. Eu achei que era uma acelerada, velho. O YouTube não permite essas bundas aí, tá ligado? Meu Deus do céu, achei que o cara tava ligando a moto. Tava os caras... Vamos ver isso aqui. Ih, seu cara ficou bolado. A mulher quase infarta, filha. Sim, sim, sim. Ele se propôs pra dar uma porrada. Ele se propôs pra dar uma porrada no cara, velho. Acho que sim. Olha, eu vi a mão dele fechando, filha. Ele tapou. Isso acontece comigo na rua, mano. Mas sem querer. Eu tô andando. Tem uma pessoa que eu falo assim, ela tá vindo por aqui, então eu vou por aqui, né? Eu vou e a pessoa vem também. Aí a gente fica assim até a gente... Se você não passou por isso ainda, você vai passar por isso. Óbvio, eu vou puxar. Isso, o cara se rolou só pra entrar, pra ser... Feito, ele conseguiu. E deu um dedo de espor no outro. Não, ele já puxou a pistola, porque ele rolou pra... O cara do mundo já puxou a pistola. Amor, caramba. Era tipo segurança, puxou a pistola. Ele rolou pra poder tentar, tipo... Pagar a conta que tava atrasada, só pra ir no meu dia. No último minuto, velho. No último minuto. Essa também seria eu, porque eu também só chego atrasada num lugar assim. O cara sangue frio ali. É, claro, mano. É malotérica, podia ser uma soltante, né? Não, sangue frio de não ter atirado, sabe? Puxou assim e ficou... Não, sangue frio se ele tivesse atirado, né? Ele ia matar o cara ali nesse sangue frio. Não, sangue frio de ser, tipo assim, paciente e tal, não fez nada. Não foi o motivo. Tem muitos aí que são emocionados, tropinha. Mas acho que ele, né, ele viu um cara com o negócio de papel na mão, como ele ia fazer o quê? É, vai me assaltar com papel? Bora, meu irmão. Passa todo o dinheiro que você tem agora. Não, não. Esse livro é muito perigoso. Eu não quero morrer. Senão eu vou ter que ler um pedaço desse livro pra você, meu irmão. Por favor, leva tudo. Eu não tenho nada. Ai, nossa senhora. Amor, eles não rir, não rir, gente. Não, pode rir não, tropa, pode rir não. Mas a sorte é que o negócio era fofinho até, ó. Ou era duro e ele quebrou o negócio, porque o negócio mexeu. Não rir, não achei grato. Eu achei trampa. Outro vídeo de patinete. Agora o cara tá no meio da pista. Vamos ver. O cara tá voadão. Patinete? O cara botou tubo. Que merda é essa? É aqueles elétricos voados. Manhattan. Tu viu a placa? Manhattan. Pra que moto, né? Acho que isso não acontece nada, né? Não, é tipo um vídeo, tipo, impressionante. O cara tá mais voado que vários carros. Tá cortando todo mundo. E cadê a placa? Toma multa nunca aí, filho. Ó, o cara vai mexer numa tomada agora, hein? Meu Deus. Esse cara não. Mentira, mano. Ah, não, velho. Ele tem uma mini casinha. Ele tá ligado. Tudo funcionando. É um hamster. Não tem nada aí. Pensinho, olha. Não tem nada. Mas tem coisa funcionando. Tem tipo... Caralho, mãe. Como é que o cara fez isso? Pronto, agora eu quero uma casa dentro da minha tomada. Também tô querendo uma casinha dentro da minha tomada. É mó fofão. Olha, agora dá pra nome. Gente, que coisa má fofa, velho. Tem umas tomadas que não funcionam aqui. Será que tem uma casinha dessa? Bora abrir pra ver depois. Eles flagram, esse é o flagra. É o flagra. O cara na caminhonete. Vamos ver. Esse cara tá comendo o pé da mulher? Que porra? E a mulher filmando. E o cara lá, 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 no, lá, na, no, 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 no pé da mulher. Que merda. Não faz muito sentido pra mim, não. Não, mas eu tô tentando entender aqui ainda. Rapaziada, existem uns casais estranhos que, pelo amor de Deus... É clichê, mano. O clichê não, como é que fala? É fetiche, né? É fetiche. É fetiche estranho, né? Que, pelo amor de Deus. Não, mas tem gente que tem fetiche em cada coisa, a gente não pode julgar, né? Quem sou eu pra julgar? Mano, mas... Pô, dá um beijinho assim, tipo, lambeu um dedinho assim, tranquilo. O cara botou o pé da mulher todo na boca, que cara dessa, meu irmão? E aí? Eu não queria ter entendido esse vídeo, né? Eu não queria ter entendido esse vídeo, não. Eu também não queria ter entendido, coitado. Coitado, cara. Passa pro próximo. Por favor, que passa pra próximo. Let's see. Regra número 1. Não vou pro fim ninguém, é. Caralho, coitado do meu negócio, eu sabia. Você faria isso com o filho seu? Ei, rapaziada, comenta. Se tu tivesse um filho, tu faria isso com o teu filho? Não, eu quero saber se você, você faria. Rapaziada, não tira isso de mim, eu não faria não, coitado. Tá maluco, cara? Futuramente, eu posso talvez te dar um filho um dia. Vamos dar um filhinho, vamos dar um filhinho. Qual vai ser o seu nome? Cafita? Talvez, tá? Não se anima muito não, vai. Eita. Eita. Tem alguém ali, em bolhenta ali? Ah! Onde eu tinha esse cara? Meu Deus do céu, velho. Só podia ser vídeo de um chifre coreano, velho. Todo vídeo coreano que você pegar pra assistir, é uma boa beirada dessa, velho. É pra isso que eu pago na internet? Ah, isso aí é o típico do tipo. Isso aí vai quebrar. Pega um pau podre pra atravessar o barro, cara. Vambora, vai. Vai, vai. Quero ver a minha hora, vai. Brasileiro, tô. Brasileiro é sempre assim. Vambora, eu vambora. Vambora. Oh, ainda fez casa, ainda. Ele levantou já sabendo que a minha hora que ia dar uma cara, ele já sabia. Caralho. Oxi. Aí veio um doentão. Não, o bagulho já é impressionante. Eu pensei que o vídeo ia ser só isso. Mas, rapaz, finalizar o vídeo com o final inesperado. O nome do vídeo. Finais inesperados. A página final inesperado vem o cara engolindo o bagulho todo. Meu Deus do céu. Aquele ali, o outro, tá tão impressionante na aula, cara, que ele nem viu, velho. Vou olhar esse aqui de novo, cara. Olha isso. Ó, o cara fez um. Nossa, bravo. Na aula do celular. O amigo que tá mergulhinho. Aquele bagulho que alonga, né? Aí ele mexeu na hora. Ih, velho, ele abriu a boca, lambeu. Bora fazer o Kanami? Bora fazer o Kanami e vou botar o resultado pra vocês. Eu vou fazer o Kanami e o resultado vai aparecer aqui agora. Então, rapaziada, isso aí foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Trouxe o meu amor da minha vida. Se você quiser que ela venha mais, só comentar que ela vem mais aqui pra nós ver uns vídeos engraçados. Mostrar pra vocês esses bons vídeos. Quem quiser ver a página do Twitter é vídeos pra ver cagando no nome da página, tá? E ó, chegou a novinha do like aqui pra pedir o seu like de novo. A sua inscrição e o seu compartilhamento. Manda pro teu coleguinha lá. É, minha amiga, fica brava, fica. Se ela ficar brava, já sabe, né? Tem que dar o like. Não vai ficar brava, tá? Seu pinche é falsificado. Compramos falsificado. Não é um pinche que é estressado que a gente queria. Bem assim, meu Deus do céu, muito fofinha, rapaziada. Quem ama a Nami? Fala eu. Eu. É isso, deixa o like de vocês, se inscreve aí no canal. Ela não falou eu, né, rapaziada. É que eu falei assim na mente. É isso. Tamo junto, valeu e... Dê os outros vídeos aí, ó. Dê os outros vídeos aí, tá? Vê? Pra você clicar em qualquer vídeo disso aí, deixa o like, compartilhar e também ainda mais. Tchau. 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 Tchau.